Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Hoje é sexta-feira, dia 18 de agosto, mês do desgosto. Não pude fazer vídeo de notícias semana passada, eu estava viajando, mas hoje a gente está de volta. Vamos dar aquela varrida nas notícias da semana, responder perguntas de vocês, falar de lançamento, inclusive um monte de coisa. Vamos começar. Ô Luiz, nossa idade agora! Você estava viajando, você não está sabendo, o Brasil parou. Parou, é? Os tribalistas voltaram! Os tribalistas estão voltando, os tribalistas. Pois é, esse vídeo dessa semana vai ser um pouco diferente, ao invés de fazer notícias da semana, digamos que vão ser notícias das últimas duas semanas. Então, receber muita mensagem. Luiz, o que você acha da volta dos tribalistas, não sei o quê? Então, tem que falar dos tribalistas, né? Eles lançaram quatro singles direto, diáspora, um só, Fora da Memória e Aliança. Eu escutei os quatro e achei tudo muito igual, né? O que os tribalistas sempre fizeram. Aliança, parece que 15 anos atrás eles gravaram Já Sei Namorar e parece que agora os namorados vão se casar. Então, Aliança... Achei legal, eu guardo os tribalistas, ouvi muito aquele disco. Até a Marisa Monte autografou o meu DVD, que na época saiu o DVD. Mas, enfim, pra mim não vejo nada como algo caramba, porque eu prefiro os discos solo da Marisa Monte do que os discos dos tribalistas. Prefiro os discos solo do Arnaldo Antunes do que os dos tribalistas, então... E o do Carlinhos Brown, que não citou? Ah, o Carlinhos Brown... Não, o Carlinhos Brown é um... Eu acho que o Carlinhos Brown é um compositor sensacional, mas, realmente, não acompanho muito os discos dele e tudo. Mas, enfim, vai sair em CD e DVD. Eu acho que vai ser o DVD o mesmo formato do primeiro, né? Que é tipo eles em estúdio gravando, como se fosse um imenso videoclipe de todas as músicas do disco. Foi assim que saiu em 2002, né? E vai sair... Distribuído pela Universal Music, que vai ter o especial na Globo. No outro também teve o especial. Vai ser no dia 31 de agosto. E, pelo que eu li, parece que o CD ou o DVD estarão nas lojas no dia seguinte, dia 1º de setembro. Não sei se vai estar. Eu espero que esteja, porque o Paralamas falaram que ia estar na loja 15 dias atrás. Ainda não pude fazer vídeo dos Paralamas, porque não tem o CD, né? Eu quero saber se vai estar nas lojas. O nome você quer do U2. De quem? U2. E o U2... Ataissão, lembra? Boatos dão conta, pesquisas apontam que sim. Songs of Experience, parece que vai sair no dia 1º de dezembro, saiu no Irish Sun, jornal irlandês, U2 é uma banda irlandesa, né? Antes vai sair o single You Are The Best Thing About Me, no dia 8 de setembro. Eles já andaram tocando essa música ao vivo em Amsterdã, eu acho que eles gravaram um videoclipe e tudo. E tem vários sites de fãs que também estão dando essas datas como certas. E outras músicas aqui, além do You Are The Best Thing About Me, tem The Little Things That Gave You Away, que eles tocaram em vários shows. Eu assisti, um dos shows que eu assisti, eles tocaram essa música. eu acho que é uma música meio chatinha. Much More Better, The Showman, Summer of Love e The Blackout. São músicas que estariam no disco. O radialista irlandês David Fanning já ouviu parte do disco e falou que é um disco muito pessoal, do Bono. E vamos aguardar. Final de ano aí. A gente vai receber o nosso iPhone, iPod de graça ou não? Acho que não. Ô Luiz, olha só. O pessoal reclamou, né? O pessoal é muito chato. Ganhou um negócio de graça e invadiu minha privacidade. Eu gostei, eu gostei. Ah. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tava escutando rádio outro dia e eu recebi essa notícia que Bruce Springsteen vai fazer uma nova temporada na Broadway. Ele vai ler o livro dele, vai cantar. Uma nova não, é uma temporada. Ele nunca fez temporada na Broadway. Nunca fez? Não. Mas vem cá, como é que você sabe que ele vai ler o livro? Não, não sei nada. Nota BFM. Pois é, ele vai fazer, serão cinco shows por semana, de terça a sábado. A estreia no dia 12 de outubro e termina 26 de novembro. Vai ser no teatro Walter Kerr. Eu acho que o Bullets of Broadway, Tiros na Broadway, né? Que foi um musical do Woody Allen que tinha tudo pra dar certo, mas foi um flop total. Eu acho que eu vi nesse teatro. São 960 lugares e ele disse que é capaz de ser o espaço menor que eu já toquei nos últimos 40 anos. E o New York Times disse que os shows, assim, vai ser música e também ele falando. Ele vai cantar músicas, vai ler trechos da autobiografia dele, o Born to Run, que saiu no ano passado, e também vai falar outros textos sobre o Bruce Springsteen. Gosto de conversar muito. É. Nem o YouTube tá fazendo. É, o Bruce Springsteen entrou nessa. Ele falou, eu, guitarra, violão, piano, as palavras e a música. Parte do espetáculo é falada, parte é cantada. Seguirá de forma livre a minha vida e o meu trabalho. Os ingressos vão custar entre 75 e 850 dólares e deve ser legal. Quem puder ir. Você vai? Não, eu tenho outra viagem marcada e não vai coincidir com o Bruce Springsteen. Agora não vai. Eu acho que ia ser legal, mas é... Eu tenho uns discos meio que voz e violão do Bruce Springsteen, eu confesso que... Vamos para a próxima notícia? Não, eu... Ô Luiz, tem algum lançamento para a gente hoje? Tem. Tá aqui, pode pegar? Você botou ali? Botei. Qual foi? Aqui. Olha só. Não, não é o livro da Rita Lee, não. Aliás, se alguém já leu o livro da Rita Lee, por favor, me diga. Eu estava viajando, aí eu voltei e comprei o livro da Rita Lee e eu não sei do que se trata, eu não sei se é livro infantil, não sei o quê, eu estou querendo ler, mas como eu ainda não li, peço a ajuda de vocês. O lançamento está aqui. Puta lançamento. Bom, eu vou falar de The Concert in Hyde Park, Paul Simon, acho que ainda não é no céu do Brasil, não. Nem sei se vai sair. Essa aqui é uma edição com CD dupla e Blu-ray. É um show muito bacana porque nesse show ele manda o Graceland, o grande disco dele de 86, inteiro. Não está na mesma ordem, mas inteirinho e com a banda original, a banda lá original dos africanos, tudo. Então é muito bacana e tirando isso, tem sucessos, sei lá, da era lá do Simon Garfunkel, The Boxer, The Sound of Silence, o show termina com Still Crazy After All These Years, grande música da carreira solo do Paul Simon, tem Me and Julio, Down by the School Yards, que a Lords cantou recentemente num show, não sei se eu já coloquei no Facebook. Tem participação do Jimmy Cliff, eles cantam Vietnam e Mother and Child Reunion juntos. Então, pra quem gosta de Paul Simon, fora o visual, né, porque os shows no Hyde Park, existe um Blu-ray também do Bruce Spring, que é no mesmo festival, só que em anos diferentes. Aqui, mostra essa foto. do Paul Simon foi em 2012. Então, é um público imenso, aquele parque bonitão, tudo, então, vale a pena também, além de ser um grande show, pelo visual. Deixa eu ver se tem mais alguma foto aqui. Aqui tá ele com a banda toda, inclusive a galera do Graceland. Enfim, essa é a indicação de hoje. Tomara que saia no Brasil, né, o último disco dele, de estúdio, Stranger to Strange, eu acho que nem só no Brasil. Mas fica aqui a dica. Luiz, a pergunta da semana é o que eu chamo do Gustavo Sneck, que eu chamo ele. Ele perguntou, ele é gaúcho, então eu vou perguntar como é o gaúcho. Tu conheces Casbaletes, Cachorro Grande, Bar, enfim, tu conhece um pouco do rock gaúcho? Gustavo Sneck perguntou. Gustavo mandou essa pergunta, eu tava viajando, aí eu selecionei aqui pra responder. Conheço, é engraçado que o rock gaúcho parece uma coisa muito à parte do Brasil, né, porque é uma coisa que faz muito sucesso lá, mas sei lá, como diz o Humberto Gessiger, meio que tá longe demais das capitais, então tem bandas que lá são gigantes, idolatradas, mas que Rio e São Paulo às vezes não acontecem tanto. Mas pô, eu já citei aqui o Engenheiros, pra mim, no rock brasileiro, uma das minhas cinco prediletas. Me lembro muito do Cascavelete, pô, a novela da minha vida, Top Model, tinha uma música deles lá. Gosto muito de Bedeobal, de Cachorro Grande, Ultraman, o Vander Wilde, né, eu me lembro que tinha um... Tem, eu tenho um DVD, um acústico, MTV, que é todo mundo junto, acústico, bandas gaúchas, né, o Vander, que era dos replicantes. Eu me lembro que, quando eu fiz um vídeo com o Biofá, que a gente citou os replicantes, o pessoal achou que a gente estava desmerecendo os replicantes, por causa disso, eu falei replicantes, aí a gente começou a rir, teve gente que falou, vocês estão rindo dos replicantes? Não, é só porque eu não consegui falar o nome da banda. Júpiter Maçã, Cidadão Quem, do Duca Lendek, que durante um tempo fez um projeto junto com o Berto Gessinger, chamado Poca Vogal, só voz e violão, acho que nem todo mundo conhece, é muito legal, só o DVD. Então eu gosto muito de rock gaúcho, e algumas coisas de rock gaúcho eu já falei aqui no canal, mas, de repente, tenho que falar mais mesmo, Gustavo, na NAC. NAC, tem nota, Luiz? Hoje não tem não, tem. Ai, deve ser bastante nota aí, são três anos sem fazer a live. Vamos começar com música brasileira. Caravanas, novo álbum do Chico Buar, que vai ser lançado no dia 25 de agosto, Biscoito Fino, edições física e digital, espero, como eu falei, tem 15 dias que saiu o Sinais do Sim, o disco dispara lamas, que a gravadora falou que também está nas lojas físicas, até hoje não tem nenhuma loja, nem online, e nem Maquia Travessa, não tem lugar nenhum. Espero que o do Chico Buarque saia, porque se sair na sexta, vou ver se eu consigo colocar o vídeo já na segunda, dia 28, se eu tiver com o disco nas mãos no dia 25 de agosto. E ele revelou o nome das nove músicas, são sete inéditas e duas que ele já tinha gravado, Dueto e A Moça do Sonho, A Moça do Sonho é uma música que eu gosto muito do Cambai, uma espécie de musical que ele fez com o Edu Lobo em 2001, e tem parceria com o neto, o Chico Brown, e Dueto com a Clara Buarque, na música Dueto, inclusive, que é a neta dele, e vamos aguardar, a Miúcha falou que essa música Caravanas é assim, fantástica, tipo, para entrar na lista das melhores músicas do Chico Buarque. O que mais que tem aqui? Discos de João Donato são relançados em vinil. Está aqui do meu lado. Vou pegar, tá, diretor? Manda ver. Eu comprei os dois. O primeiro é esse aqui, Quem é Quem, 1973, tirar aqui para não ter o reflexo. Foi produzido pelo Marcos Valle, descaralhaço, descaralhaço. É o primeiro disco dele, ele tinha passado uma temporada longa nos Estados Unidos, acho que uns 10 anos, então foi o primeiro disco dele cantado, que antes era tudo instrumental. E esse só agora, ouvi uma vez, mas tem que escutar com mais calma, gostei muito. Sintetiza Amor, João Donato e Donatinho. Essa capa é maravilhosa, eu me lembro que quando eu falei que o CD ia sair, coloquei a capinha aqui embaixo, tudo, eu falei, tinha que sair em LP de tão fantástica que é a capa. E saiu LP. Então, para quem é fã de João Donato e gosta de vinil, está bem servido. Antônio Cícero, ele foi eleito o mais novo e mortal da Academia Brasileira de Letras. Achei bem bacana porque a música está entrando na Academia Brasileira de Letras, está certo que o Antônio Cícero é poeta, ensaísta. Agora mesmo nessa viagem eu li o último livro dele que é de ensaios, que é a poesia e a crítica. Bem bacana. Mas acima de tudo ele é um mega compositor, muita música da Marina Lima, virgem, fugaz, acontecimentos, é dele. Inclusive, o último romântico que o Lulu Santos é uma parceria do Lulu com ele. Então, acho legal a música estar entrando na Academia Brasileira de Letras. Bem bacana. Música internacional. David Bowie, ele reapareceu em Twin Peaks. Foi um episódio dedicado a ele. Ele tinha participado do filme Twin Peaks, Fire Walk With Me. e eles recuperaram as imagens lá do filme para colocar nesse episódio, né? Antes dele morrer ele teria dito ao David Lynch que queria voltar a ter um papel no Twin Peaks. Então, acabou tendo. Novo álbum do Weezer, Pacific Daydream, sai no dia 27 de outubro. Foi acidentalmente divulgado por uma rádio da Flórida. A notícia foi deletada rapidamente, mas aí já se espalhou, né? Que também era um meets and greets e não sei o que com os integrantes através da rádio e já tem muitos shows agendados esse ano. Então, se não for 27 de outubro vai ser alguma data por aí. Manchester Arena reabrirá com o show do Noel Gallagher em setembro. Teve aquele atentado no dia 22 de maio no show da Ariana Grande. O show do Noel vai ser dia 9 de setembro. Vai ter outra uma galera participando, mas o Noel vai encerrar a noite. vai ser um show beneficente. É legal porque a música Don't Look Back in Anger foi meio que um hino da tristeza daquele momento. Então, bacana que ele reabra. Continuando na vibe Oasis em homenagem ao nosso diretor que adora quando eu falo do Oasis, o Liam Gallagher ele disse que prefere trabalhar no McDonald's ou ser atropelado por um caminhão a voltar ao Oasis. Um caminhão a 160 km por hora que ele disse. Ele disse que o Noel mudou muito foi uma entrevista a Radio X e achei estranho porque ele é sempre o cara que mais queria a volta meio que ficava chorando a Oasis não sei o que. É isso, tomara que o disco solo dele seja bacana e aconteça. Beck Beck confirmou o novo disco para outubro também já tinha falado aqui um boato e o boato foi confirmado um boato que tinha sido vazado é Colors depois de tanto atraso sai mesmo em outubro acho que dia 1º de outubro e segundo Beck foi um disco inspirado nos Strokes Evanescence anunciou um disco novo Synthesis vai sair em outubro é uma espécie de disco de grandes sucessos só que com versões novas versões com orquestra essas ideias me dão um calafrio geralmente quando mistura assim aquele do Metallica com orquestra tudo mas tudo bem vamos aguardar é o primeiro disco da banda desde o disco alto intitulado de 2011 Alex Capranos do Franz Ferdinand ele falou que a banda está trabalhando em um disco novo ele disse isso através do Twitter o último disco deles foi o Right Thoughts Right Words Right Action saiu em 2013 ou seja está demorando mesmo no ano passado saiu um single um single que criticava lá o Donald Trump o Demagogue vamos aguardar então e para finalizar Skid Row fecha as portas para Sebastian Bach o guitarrista o Scott Hill disse que uma reunião com o Sebastian Bach não tem a mínima chance de acontecer ele saiu da banda Brigada em 1996 mas ele de uns tempos para cá anda falando algumas coisas querendo fazer as pazes querendo reativar a banda mas Skid Row falou que não, não vai rolar não mas sei lá tirando o biofato tem alguém interessado aí na volta do Skid Row então é isso pessoal essas foram as notícias dessa semana e algumas mais antigas porque tanta coisa legal negócios tribalistas tudo que eu não podia deixar passar mas eu quero terminar falando sobre o dia 18 de agosto de 1977 40 anos atrás vocês já estão vendo aqui outras coisas que aconteceram no dia 18 de agosto 40 anos atrás o Depoli se estreava ao vivo como um trio a formação pela qual através da qual ficou famosa o Sting o Stuart Copeland e o Andy Summers foi um show em Birmingham na Inglaterra foi a primeira vez 8 de agosto de 1977 no Rebecca's Club em Birmingham West Midlands queria dar destaque a esse fato e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo a minha conversa de butiquem com o biofato não me lembro qual é o tema mas enfim vai ser legal e bom fim de semana para vocês tchau e aí o o o o o